Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como preparar esse geladinho extremamente cremoso de limão que é sucesso de vendas e ideal para refrescar esse calorão. Eu sou a Tata Medeiros, vem comigo que eu vou te mostrar como preparar essa delícia. No liquidificador eu vou colocar uma lata de 395 gramas de leite condensado, estou usando bem geladinho, 200 gramas de creme de leite e 300 ml de leite. Vou bater esses ingredientes primeiro por pelo menos um minuto para ficar bem misturadinho e enquanto vai batendo vou juntar a eles 100 ml de suco de limão. E para finalizar coloco uma colher de sopa de liga neutra para ficar extremamente cremoso e também evitar cristais de gelo. Deixo batendo por pelo menos dois minutos, nesse momento é quando vai ficando bem cremoso. Já vai me contando aí qual o nome que essa delícia tem aí na sua cidade. Eu separei aqui ó 100 ml dessa mistura líquida no meu copinho de medidas. Tenho aqui saquinho para geladinho tamanho 5x23, dobrei pelo menos três dedos do saquinho voltado para fora, encaixo o funil e vou despejar essa mistura extremamente cremosa. Olha só como é que ficou cremosão mesmo, chega a descer bem devagarzinho dentro do funil que aí vai descendo para o saquinho bem gradativamente. Depois gente é só tirar com delicadeza o funil para não sujar a parte do plástico que eu deixei virada para fora. Olha só como é que eu levanto bem devagarzinho. Vou pressionar meu dedo próximo ao líquido e girar bastante esse saquinho para evitar que fique com ar. Depois disso eu vou dar um nó bem apertadinho para não entrar. Pode usar aí sua mesa como apoio ó. Segurei, puxei esse nozinho e aí ficou perfeitamente bem apertadinho. Depois para não ficar excesso de saquinho eu corto aqui e fica só com uma pontinha. Olha só que lindo que ficou bem esticadinho mesmo. Depois de todos prontos levo para o congelador por no mínimo seis horas. Olha, dei uma mordidinha aqui para vocês confirmarem como ficou extremamente cremoso. Espero que tenham gostado. Se gostou prepare por aí para se refrescar ou vender ganhando uma renda extra. Compartilhe esse vídeo com as amigas porque eu vou ficar me deliciando até acabar. Tchau!